Vamos fazer um rolo, vamos dar o gabinete pra cá, da prefeitura. É, 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 é lá. Muito, muito bem salado. É, porra, pode ser a preferência. Dá uma de volta aqui, que tá pegando ali no papel, né? Não, 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 não. É, porra, pode ser a forte. Tá bem, não, 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 não. A gente, a gente, sempre disposto a vender o seu produto, atender aquela pessoa a sua necessidade na sua vida, Mas só adorando também. Um abraço muito. Um abraço muito. Um abraço. Um abraço muito. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.